E o plantio da cebola continua no estado e na região. Neste ano, os agricultores estão de olho principalmente no clima e no custo de produção. A produção de cebola na região do Alto Vale e também em Santa Catarina é uma referência para o país. O estado é responsável por cerca de 30% da produção nacional. E os agricultores já começaram o plantio da nova safra. Praticamente agora está se encaminhando para a reta final do período de plantio. Diria que na região, em torno de 70% da cebola já está transplantada. Então agora, dependendo das condições do tempo, acredito que até dia 15, 20 de agosto, a gente está terminando o plantio da cebola agora para essa safra. Hoje no estado, são 18 mil hectares de cebola. Desse total, pelo menos 13 mil hectares ficam na região. O presidente da Associação dos Produtores de Cebola de Santa Catarina explica que a área plantada deve ser parecida com a da última safra. A área de cultivo, a perspectiva é que se mantenha. Já que a maioria das áreas aqui em Santa Catarina são consolidadas, os agricultores já sempre plantam essa mesma área todos os anos. Então, eu diria que se mantenha a mesma área. A gente tem uma expectativa de que, principalmente, o produtor que trabalhava com a fumicultura possa ter uma leve migração para a cebola e cultura, tendo em vista os preços baixos praticados na questão do tabaco. E a cultura da cebola ano passado teve uma rentabilidade para quem não teve quebra de produção até satisfatória. Ele explica ainda que as baixas temperaturas registradas na região também preocupam um pouco. A cultura da cebola não é uma cultura muito sensível ao frio. Ela é uma cultura de inverno aqui, bastante adaptada. Nossas cultivares aqui, principalmente as cultivares OP, elas são cultivares adaptadas à região. Preocupa, sim, o frio extremo. Como está sendo previsto um frio bastante extremo, que muitos agricultores, às vezes, não enfrentaram, não têm experiência, se houver congelamento do solo ou até da própria seiva da planta, pode, sim, ocorrer a mortalidade de algumas plantas. A gente não tem como prever isso, só realmente se acontecer. Mas, assim, preocupa, o frio preocupa, sim, nessa questão. Mas é a questão de atrapalhar os trabalhos, né? A gente vai ter que começar, o produtor vai ter que começar o trabalho um pouco mais tarde. Um fator que tem preocupado bastante os agricultores aqui de Santa Catarina é o custo de produção, que nessa safra pode subir até 25%. Essa principal preocupação agora do agricultor, né, produtor de cebola, além do fator climático também, é o custo de produção, principalmente com a alta dos fertilizantes. A gente teve uma alta aí muito significativa na questão de fertilizantes. A cultura da cebola é uma cultura que ela é bastante exigente. Há fertilidade de solo e também há uso de fertilizantes, né? Então, a gente sabe que o Brasil, ele importa a grande maioria dos fertilizantes que utiliza, né? E a cultura da cebola, por utilizar bastante fertilizante, né, impacta muito no custo de produção, né? Tudo relacionado à questão do dólar, também a alta dos combustíveis, né? A alta, principalmente no fator óleo diesel, que é o principal combustível aí que alimenta as máquinas agrícolas, né? Na região, cerca de 6 mil famílias trabalham com o plantio de cebola. Agora a expectativa é para a produção e também o preço pago aos produtores. A expectativa sempre é boa, né? Quando a gente inicia uma nova safra, assim, o produtor sempre começa a safra com bastante esperança, né? Hoje, nas principais praças de comercialização, o preço está muito abaixo, muito baixo, né? Diria que está muito abaixo do custo de produção. Diferente do que foi a nossa realidade aqui. A gente teve aí preços satisfatórios na safra passada. Tivemos quebra de produção em torno aí de 25%, então, até por isso que os preços chegaram em patamares mais satisfatórios, né? Tendo em vista que estamos agora terminando o plantio, mas a expectativa sempre é muito boa. A colheita de cebola começa em outubro e vai até o fim de dezembro.